Tu escreves, nós escrevemos, o mundo se escreve em ti, em mim, em nós. O poeta, louca alma de luar, não sabe que pinta essa que pinta essa colação de papel. Cria outunos e primaveras, invernos e verões, eu não sei explicar, só sei vincelar, sou poeta escrita de luas e mar. Sou mar de versos, mar de versos, mar de luas, mar que te cobre, mar que te engloba. Então, enquanto a lua suspira por nós, se não fosse a minha poesia, eu já teria socorrido. Agradeço ao tempo que mesmo apressado tinha de mim o alimento da arte que traz. E para que viver, se não fosse o prazer? Trabalhar para ser feliz, ser feliz com o teu sorriso, teu olhar. Trabalhar para ter esperança de um mundo melhor. Trabalhar para a alegria, não só minha, tua e de todos nós. A borboleta azul está em extinção. A borboleta azul precisa voar. A borboleta azul precisa de você. Abra as suas asas e nesse país azul e amarelo, esse país incerto que estamos a ver passar, a poesia azul quer poder voar. E nós somos poetas, escritas da poesia que renasce a cada dia. Nós somos luzes na escritura quando trazemos a escrita, a escrita da paixão. Reescrevemos as emoções, escrevemos nos corações, renascemos as almas e renascemos juntos com ela. Essa bela borboleta, ela precisa continuar viva entre nós, porque essa bela borboleta, ela faz a natureza existir. Roda borboleta, roda borboleta, tu és a poesia dessa floresta sem fim. Tu és borboleta, o nosso caminho, o nosso jardim. Tu és borboleta, escritora, poeta, cronvista, educadora, mãe, mulher, terra, fértil, tu és arte. E a ti, eu te reverencio. Ó, querida, tu que nos transforma seres humanos em artistas. Tu és bela, não só com a natureza, mas tu és bela de corpo e alma. Te agradecemos então, ó arte, que nos faz revirar nossos corações em amor, em alegria. E que essa mensagem atire flor em cada coração, como poesia. De gratidão, leva a continuar. Aplausos Aplausos